E olha só, um novo empreendimento na cidade. Nós vamos saber o objetivo da clínica Medic Mais em Paracatu. Veja! Com o objetivo de oferecer exames e consultas médicas e odontológicas de qualidade e a preços acessíveis, a Medic Mais chega em Paracatu. A clínica está há cinco anos no mercado e possui mais de 100 unidades em todo o Brasil. O pilar de atendimento aqui na Medic Mais é fornecer um atendimento mais humanizado e com preço acessível. A gente está focando naquela população que não consegue um atendimento no tempo, necessita no público, no SUS, e também não tem condição de pagar um particular, um convênio. Então, essa vai ser a média que a gente vai trabalhar. A gente tem cartões de convênio com empresas, a gente vai começar a trabalhar um cartão amigo que é de parceria para chamar a população mesmo para esse atendimento diferenciado. Várias inovações, inclusive a gente está trabalhando com uma tecnologia do Ibiza Online, trazendo a tecnologia para Paracatu, que é uma inovação na área da estética, que é a transformação do sorriso, trazer essa transformação da saúde bucal. Então, é só inovação. A gente traz todas as especialidades, tanto médica quanto odontológica. Então, é uma clínica completa mesmo. Além da acessibilidade, a clínica é preocupada em ações sociais, que em Paracatu acontecerá semanalmente. O Saúde em Dia é um programa de ação social que a Médica Mais oferece para a população. E a gente quer estender esse programa uma vez na semana para a população de Paracatu, onde a gente vai estar oferecendo os serviços de médico e odontológico para toda a população. Então, quem estiver interessado, chama a gente nas redes sociais, nos telefones, né? Vem para a Médica Mais. Nós temos muito para oferecer à população de Paracatu. Que bacana essa iniciativa. Sucesso aí para todos da clínica Médica Mais. Que bacana essa iniciativa.